Quero chamar a atenção e convidar a refletir sobre a importância do polegar esquerdo ao tocar o violão. O polegar esquerdo é o único apoio que temos para executar, da mesma forma que a gente deve manter o cotovelo livre. O apoio do polegar funciona como um eixo para alcançar as notas graves e agudas. Então, isso é um primeiro fundamento. Por exemplo, ao se tocar as notas naturais, até a terceira casa, no início do estudo. Mi, Fá, Sol, Lá, Sim, Dó, Re, Mi, Fá, Sol, Lá, Sim, Dó, Re. Então, o polegar precisa de uma mobilidade e de uma segurança. Então, ele trabalhando esticado, ele consegue centralizar todas essas notas. Mi, Fá, Sol, Lá, Sim, Dó, Re, Mi, Fá, Sol, Lá, Sim, Dó, Re, Mi, Fá, Sol. Certo? Então, punho para frente, punho para trás. Em qualquer posição. Por exemplo, na escala de Sol, o polegar não se move, ele funciona como um eixo para se fazer todas essas notas. Certo? Então, nota-se também que o trabalho da mão esquerda é dedo, com o apoio do polegar. O polegar esticado, como um apoio que se pode confiar para tocar qualquer corda. Tá bom? Então, vamos lá.